A gente tem uma amizade de uns 20 e poucos anos aí, eu gravava fita cassete e nesse dia eu gravei o show e no outro dia, muito cedo, você chegou na minha porta e eu até estranhei, né? Porque eu digo, rapaz, na minha mente, eu digo, rapaz, será que ela tá afim de mim? Eu não acredito. Eu sei que o começo foi difícil e você passou por muitas dificuldades e uma delas que me marcou e me marca, eu sei isso, que a gente já conversou sobre isso várias vezes, é que você chegava várias vezes dos shows e abria a geladeira, chegava em casa e não tinha muito o que fazer em relação à alimentação para seus filhos e você me ligava e dizia, eu não tenho muita coisa aqui, o que é que eu faço? E eu dizia, vou aí, dá um jeito e eu ia, pegava você, a gente ia no mercado, fazia uma feira, sempre teve foco na, não digo chegar no sucesso, mas sempre teve foco de sempre ter uma vida melhor para seus filhos, você sempre foi uma mulher muito família e estamos aqui, o que deve é, um beijo. Essa história revela que negócio de amizade é coisa séria para você, né? O Kélison, o Kélison é uma pessoa que eu vou ser grata o resto da minha vida, eu passei como, ele disse ali, eu passei perrengues mesmo. E quando eu conheci o Kélison, ele foi amigo assim de todas as horas e quantas vezes o Kélison e a mãe dele, inclusive ele é padrinho do meu filho Rafael, a minha gravidez do Rafael foi uma gravidez muito difícil e o Kélison ia para a minha casa e passava óleo na minha barriga, eu dizia, Kélison, não posso ter estria. E ele passava óleo na minha barriga e ele ficava cantando o hino de um time que ele torcia. Ele dizia, ele vai ser torcedor desse time aqui, eu digo, não vai, Kélison, meu filho não vai torcer por esse time. E aí eu não tinha como não dar o Rafael para que o Kélison e a Lena fossem padrinhos, ele que, tantas vezes, eles que mataram a minha fome, a fome dos meus filhos e que estiveram comigo em todos os momentos. Então, eu amo vocês, Kélison. A gente conseguiu, cara, eu estou aqui no arquivo confidencial. Arquivo confidencial de Solange Almeida, nesse terceiro domingão do ano, porque tem história aqui ó. Essa galera sabe que ela merece que, ó, história e amigas é o que não faltam na vida dela. Amiga Almeida, nós estamos no nosso café, sem você, mas a gente está no nosso café. Admir, o que ela pegaria desse café? Gente, o predileto dela, tem carioquinha, asatinho, a mesa toda para ela, mas ela só come isso, viu? Para chegar onde ela chegou, onde ela está hoje, ela teve que abrir mão de muita coisa. Ela teve que abrir mão da família, dos melhores momentos. Ela teve que deixar de ir para a festa do Dia das Mães, ela teve que deixar para ir para a festa junina. Quando a gente sabia que ia ter alguma dessas festas, a gente já estava lá. A gente tentava suprir essa necessidade. Lógico, a gente sabe que não vai suprir nunca, mas a gente tentou passar isso para as crianças. Nesse momento do nosso café, que a gente relembra muitas coisas que a gente já passou, né? Que é, teve vários momentos de superação. Ela não seguia o padrão como cantora, como uma musa, né? De estar num palco com aquele corpinho malhado, magrinha. Não, ela era bem cheinha, gordinha. E ali também ela via as pessoas falando dela. E ela lia os lados. Eu acho que ela começou ali a querer ler os lados para saber o que estavam falando dela, o que estavam pensando dela, né? Então, ela desenvolveu essa técnica aí. Acho que foi desse ponto, desse momento que ela viu que as pessoas falavam dela e não a reconheciam apenas como cantora. E queriam falar desse lado dela, né? Que ela não seguia esse padrão. Ô, Solange, pelo que você está dizendo aí, você, no tempo antes da cirurgia bariátrica, antes de você enfrentar o problema da obesidade, você sofreu especialmente, a gente sabe, num país, especialmente a mulher, negócio de estética, do tipo físico, você chegou ao cúmulo de identificar quem estava falando pela leitura labial. Pela leitura labial. Eu estou tão nervosa mesmo, você não tem ideia. Pela leitura labial. E teve um show em especial, eu fui fazer um show no sul do país. Estava muito frio. E aí, quando eu entrei para cantar, só que nessa época eu já estava magra. E aí tinha um grupinho de pessoas. E para você ver que as coisas acontecem, você estando gorda ou magra. E numa dessas leituras labiais, eu vi aquelas pessoas falando de mim, dizendo um bando de mulher feia dessa. Aí eu parei o show, eu disse, ei, já que somos feias, o que é que vocês estão fazendo aqui? Botei tudo para fora. Que eu sou desaforada, eu não aguento desaforo. E um dos fatos... Preconceito de um grupo de mulheres ainda? De mulheres e homens também, dizendo que, ave maria, só tem mulher feia começar pela cantora. E aí eu me doí. Eu digo, como é? Pois pega o beco, vai embora, que você não vai fazer falta aqui não, tá? Mas aconteceu um fato que esse me marcou muito. Eu era gordinha, descendo o avião, toda feliz. Primeira vez que eu ia estar na cidade. Quando eu chego no aeroporto, aí tinha um grupinho, né? Disse assim, cadê a Solange? Eu quero conhecer a Solange. Ele disse, era aquela ali. Ah, eu não acredito que eu passei duas horas para ver uma baleia descer do avião. Seria cômico se não fosse trágico, né? Pois é. E aí você, mais do que ninguém, sentiu na pele, na cara, esse tipo de preconceito que se você não tivesse essa casca, você teria parado. Ah, Fausto. Mas eu resolvi, eu disse, eu não quero mais, porque era muito preconceito. Inclusive, tinha uma banda, que foi antes do Aviões, que era uma banda que tinha uma certa visibilidade, que eles estavam sempre fazendo programas de TV. E tinha uma música que eu gravei, que estava fazendo o maior sucesso, era uma versão da Celine Dion. E aí, a minha música estourou. E eu fui fazer um programa de TV e disseram assim, não, mas você não vai entrar. Quem vai dublar a sua voz é a cantora bonita. Eu digo, tá aí que ela não vai? Se ela entrar, eu quebro tudo. Eu vou acabar com esse programa. Ela não vai entrar. E a menina não entrou me dublando. Mas eu também não entrei, entendeu? Tudo bem. Olha, cara, a história. Você vê como é que é. Não, a gente passa por coisas. Eu tive bandas que, tipo assim, a gente está precisando de uma cantora. E eu mandava a fita, na época era fita, não tinha CD. Aí, disse assim, agora mande uma foto. Eu disse, você quer uma cantora ou você quer uma modelo? E muita gente deixou de me contratar, porque quando via que era gordinha, vai dizer, ah, não quero. Aí, nessa banda, foi que eu perdi todas as minhas expectativas. Eu disse, agora eu vou amarrar a chuteira. Eu não vou mais cantar. Não vou enfrentar público mais. Eu vou ficar resguardada no estúdio, gravando jingles, gravando vocais em CDs. Eu não queria mais ser cantora de frente. Porque aconteciam coisas terríveis. E eu acabei de tanto apanhar, né? Eu resolvi ficar ali no meu cantinho. Aí foi como apareceu a proposta de Brambiões. Agora, deixa eu falar dessas meninas rápido, Fausto. Elas são importantíssimas na minha vida. Gigi, Aloura, Aipácia, cada um com seu papel. São como se fossem mães para os meus filhos. Estão sempre ali, em todo momento. E Aipácia, uma dessas amigas, foi a primeira amiga das três. Ela tinha um carro, na época, um carrinho simples, 1.0. E eu andava de ônibus, né? E ela deixava o carro dela na minha casa. Porque ela dizia que eu já era uma estrela. E eu não podia andar de ônibus. Se é uma estrela, você já tem música tocando no rádio. E ela deixava o carro dela comigo, a semana. E ela ficava andando de ônibus. E aí, quando foi o meu aniversário, em 2003, ela fez uma vaquinha e conseguiu para eu dar a primeira entrada no meu carro. Para você ver o que é amizade. Então, eu tenho amizades, assim, de pessoas que... Isso que te move. Isso que te move. É de ter amigos, amigos desse naipe. É o que me mantém vivo, é o que me mantém em pé. Se você está surpresa, assim como o público, o Miguel Falabella, o Boninho, a Cláudia Raia, o jurado dos shows famosos, ficaram surpresíssimos com a gloriosa Solange durante os shows famosos, se você está surpreendido ou surpreendida com as histórias, meu, até quase tragédia passou na vida dela. Passe. Esse Solange, quando ela esteve aqui em Natal, em 95, e uma passagem que passou na vida da gente, que foi em 96, né? Eu estava trabalhando nesse dia de segurança e gravando o trio, né? E aí, nós estávamos lá, houve um atritozinho, uma confusãozinha lá, antes de o trio entrar no corredor, e eu, como segurança, fulhar, né? Fulhar para ver a situação e falar com você. Um deles puxaram uma arma, puxaram um revólver, e de repente o cara tirou. Quando o cara tirou, empurrei você e fiquei com a... do lado. Eu acho que você se lembra que você olhou para mim e disse... Olhou e eu estava de meia solquete, bermuda. Eu não tinha sentido nada naquela hora. Você tinha um impacto, né? Aqui no bumbum. E você disse... Júnior Bomba! Sua perna está sangrando. Foi você que falou. Você já... O sangue na... Eu só quero desculpa aí, só que eu realmente me emocionou, amor. Só que ela está viva, eu estou vivo, estamos bem, né? Graças a Deus. Para mim, é maravilhoso saber disso. E aí, eu quero te desejar muita felicidade, um abraço, um beijão, aqueles abraços que você me dava nas festas, Aquele alô que você dizia, Júnior Bomba! Que eu... Ela lhe marcou muito mesmo. E muito obrigado do seu amigo Júnior Bomba para o anjinho do cachorro de ouro falando. Que história, hein? Foi uma história, realmente, assim, que me marcou muito. Eu estava cantando no evento lá em Natal e começou uma confusão e o Júnior, na hora que ele viu o rapaz sacar a arma, que o cara sacou em direção a mim, ele me empurrou e ele levou o tiro no meu lugar. E foi um... Sabe? Eu fiquei ali sem saber o que fazer. Ele sentiu o impacto da bala, mas ele não achou que, sei lá, que tivesse tomado um tiro. E eu vi o sangue descendo. Eu digo, Júnior, você levou um tiro. E eu fiquei ali louca. E o Júnior é um querido, uma pessoa especial que eu tenho no coração. E um dia desse, eu contei essa história. Eram vocês puxando de mim. Aqui, todo mundo sabe tudo. Arquivo Confidencial Solange Almeida. Estrelíssima do show dos famosos. E virou o jogo da vida contra tudo e contra todos. Como você sabe, a razão dessa força dela tem nome. Aliás, é no plural. Olha aí, ó. Ô mãe, eu vou abrir o livro, tá? Aqui, eles estão me perguntando. Eu não posso esconder. E querendo ou não, é um arquivo confidencial, né? Então, tem que valer a pena. Seis anos atrás, mais ou menos assim, ela estava grávida da Esté. E eu namorava uma menina. E acabou que aconteceram coisas, né? Eu falei, mãe, chorando, né? Mãe, a senhora vai ser vó. Imagina. Ela é grávida. Ela gritou. Eu não posso ser vó. Eu estou grávida da Esté. E eu chorando, cara. Chorando. Novo, novo, novo. Graças a Deus que foi um susto, né, mãe? E a senhora não é vó ainda. É uma relação que eu prefiro dizer que não é uma relação só de mãe e filho. É uma relação de irmão, irmã, amigo, amiga, entendeu? Uma coisa que também me deixou muito feliz por ela foi quando ela foi brigada. Eu falei, não, 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 não. Nossa, eu fiquei assim. Parabéns, mãe. Eu fiquei meio chata, porque eu nunca pensei assim, sabe? Na minha mãe, eu vi uma mulher que passou por muitas situações complicadas, que passou por receber muitos não. Então, um grande ensinamento que ela me deu é que uma mulher pode ser o que ela quiser. Se ela acreditar no seu sonho, se ela persistir naquilo, ela consegue conquistar o mundo. E ela conquistou. É quando eu canto a mamãe e falo, ela é toda, toda, toda perfeitinha. E eu sou a jovem, ela é toda, toda minha. A mamãe chama o que é carrapato. Porque eu sou um carrapato, porque eu sempre fico do dedo, não. Eu amo, beijo, abraço, abraço muito, do tamanho de um gigante. Essa é a razão de viver, lutar, acreditar no sonho e demonstrar que essa mulher sofreu todos os tipos de preconceitos que a mulher brasileira conhece. Representa a mulher nordestina, assim como a Marta no futebol, ela na música e tantas outras, para começar o ano, para que todo mundo se reflita um pouco mais, para saber da importância dessas campanhas na luta contra a violência, o preconceito, porque é um tipo de imbecilidade que volta contra toda a sociedade. Até porque os preconceituosos têm mãe, mulher, prima, sobrinha, tem filha, e eles vão também sofrer isso, eles sabem como é que é. Por isso está aqui um belo exemplo, talento, todo mundo sabe, mas essa coisa de acreditar no sonho, enfrentar tudo e todos, tem um nome, Solange Almeida, 33 anos de história. Eu não sei nem o que dizer, meus filhos é o meu maior tesouro, assim, tudo que eu penso, eu penso nos meus filhos, tudo que eu faço, é tudo voltado para os meus filhos. Chegar onde cheguei, poder dar uma boa estrutura para eles, mesmo longe eu me faço presente, eu tento me fazer presente, às vezes eu não consigo dar conta de tudo, porque hoje sendo dona da minha carreira, eu tenho que ter um tempo a mais, mas mesmo eu abro mão de muita coisa por eles hoje, dia das mães, o Natal, dia das crianças, o dia dos pais, porque eu também sou pai dos meus filhos, eu sou pãe, e aí eu sou agraciada por Deus, por esses quatro, claro que não somos perfeitos, mas a gente se ama do nosso jeito, e meus filhos, ai meu Deus do céu, como eu amo vocês, amo demais, obrigada. E mais ainda gente, nesse trabalho da Marina de Marco, do Eric Arrarada, a gente não só mostrou a mulher que acreditou no sonho, superou os preconceitos, mesmo até o ano passado, no show dos famosos, até a performance dela no show dos famosos, ela era tida como uma cantora de bom talento, mas era uma cantora de forró, que as pessoas torcem o nariz, como aqui no Brasil é cheio de preconceito, até que ela mostrou a crítica a todos, a toda a galera, a força do talento, que está acima de qualquer preconceito, olha o que ela aprontou, as cari...